Ah, é? É o meu carente? É o meu carente, ó. É isso, cara. O cara tá rindo ali. Caralho, que papelão. O cara tá rindo ali. O companheiro tá rindo ali, galera. Ele tá com medo dele. Spider-Man. O cara tá rindo ali. Grava o cara, a reação do cara, Zeno. Caralho. Ele vem pra te proteger. Agora eu tenho mais nada aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não mosquitos aqui. Não gay, não mosquitos. Não mosquitos, não bugs. Não mosquitos, não bugs. Aqui é Spider-Man. O cara tá se estourando de rir, velho. O cara tá se estourando. O cara tá se estourando. Spider-Man Ele vai aprontar, ele vai aprontar Grava o cara, olha a reação Ele vai aprontar Daima push-ups Não, mano Ele ficou com a gasolina, a careta Não pôs o gasolina, vê esse desgraçado no posto Caralho, mano Que porra é essa? Oh meu Deus Ai cara, é muito louco, velho Negão, a bateria nunca acaba Na próxima vez Na mesma vez Na mesma vez Na mesma vez, você vai estar aqui Você vai estar aqui, mano Caralho Caralho, velho O cara tá rindo até agora O cara tá rindo O cara tá rindo